Faço a palavra, Oscar Robles. Vamos continuar com a agenda, vou oferecer a palavra a Oscar Robles, que vai falar sobre a questão de se os governos podem ter um papel impulsionando o IPv6. Normalmente a gente recebe esse tipo de perguntas, se os governos podem ter um papel para a implementação de IPv6, se é importante que eles tenham, se é recomendável, se a gente recomenda alguma coisa. O que o Estado, os governos podem fazer para favorecer a adoção desses protocolos, dessas tecnologias? Historicamente, nós somos um pouco contrários a favorecer as regulamentações por diversas razões. Primeiro porque a tecnologia às vezes avança muito mais rápido do que as regulamentações e às vezes podem existir regulamentações que podem ser contrárias e também porque tem outras formas de conseguir melhores resultados com maior flexibilidade. É sobre isso que eu quero conversar agora. Esta apresentação é um resumo de uma apresentação que fizemos um pouco mais de extensa para algumas entidades de governo, as quais temos nos aproximado, porque eles estão interessados em conhecer nossas abordagens deste assunto. e, de toda forma, estamos à disposição, caso alguém tenha interesse em aprofundar isso com as instituições do governo, com operadores, às vezes isso não chega até os tomadores de decisão. Se vocês quiserem que a gente possa levar essas informações para as suas instituições, seus governos, com certeza podemos fazê-las. Vou contar um pouco sobre o que eu referia. Vocês já sabem o que é o LATMIC, um dos cinco registros regionais encarregados da administração dos recursos numéricos da internet. E estamos locados no Uruguai. Temos em torno de 2 mil associados, que podem ser operadores, empresas, repartições governamentais, usuários de recursos numéricos da internet. Estamos aqui justamente porque o IPv4 acabou quanto aos fins práticos, não tem mais endereços disponíveis na região, podemos ter alguma recuperação de algum espaço que foi revogado, mas, em termos gerais, não temos IPv4. Então, por que é importante que os estados tenham alguma função na implementação de IPv6? Desculpe que eu interrompo a sua apresentação, não está sendo visualizada. Desculpe, só um pouquinho. Agora estou tentando mais uma vez. Por favor, confirmem se conseguem visualizá-lo. Agora, sim. Agora conseguimos visualizá-lo. Então, desculpem. Não perderam muita coisa. É uma animação de um milhão de dólares que a gente preparou, mas só isso. Então, eu estava referindo que estamos aqui porque acabou o espaço IPv4. O que podemos fazer a esse respeito? O que podemos fazer a esse respeito? Primeiro, isso precisa que... Requer que várias partes se envolvam, não apenas porque acreditamos em uma questão romântica das múltiplas partes interessadas, que de fato acontecem, mas porque acreditamos que todos temos alguma coisa a fazer que é importante que passamos. Então, os governos têm seu papel, os operadores e provedores também, os geradores de conteúdos, como referia a Carlos. As universidades têm um papel extraordinário nesse desafio e vamos referir também. E, certamente, também os usuários finais, os usuários que vão a pé na internet, também poderíamos ter uma função nisso tudo. Eu vou me focar no primeiro deles, que é o objetivo da apresentação. E, assim, de passagem, eu vou fazer um resumo quanto ao que os outros grupos poderiam fazer. Primeiro, por que seria preciso que o Estado tivesse uma função? A resposta mais simples é porque o IPv6 deixou de ser uma questão apenas tecnológica e agora é uma implementação mais estratégica. E as razões de por que é estratégico, temos aqui três. Primeiro, porque a rascabilidade das transações na internet é, de fato, praticamente impossível de ser feita com o IPv4. Então, o fato de não ter essa possibilidade de rastreá-lo gera dificuldades e desafios, porque não tem apenas uma questão da segurança da internet e de perda de confiança, mas que também há desculpas para gerar iniciativas de vigilância em excesso na internet para cuidar desse desafio. Então, com o IPv6, poderíamos rastrear as transações. Então, a desculpa de permitir a identificação de usuários na hora de correr um crime seria facilitada pelo uso de IPv6. Às vezes, tem algumas questões que poderiam ser usadas, mas o IPv6 favorece muito essa possibilidade de monitoramento, de rastrear. Então, também há capacidade de fazer o mapeamento de um endereço, de um grupo reduzido de assinantes. A segunda razão é que temos em torno de 400 milhões de usuários na internet na região e há apenas 180 milhões de pessoas na população da região. Tem menos de 200 milhões de endereços IPv4. Tem em torno de dois usuários compartilhando um endereço IPv4 em média. Se a gente quiser conectar a região completa, vamos ter que compartilhar cada vez entre mais usuários. Isso vai limitar as possibilidades. Portanto, é importante que os projetos do governo de acesso em regiões remotas por meio de projetos de acesso digital de abrangência em regiões mais vulneráveis já considerem no design IPv6 para que exista número suficiente de endereços para todos os usuários. Então, se não vamos ter endereços suficientes para conectar toda a população à internet, então, muito menos vamos ter a quantidade de espaço necessário para fazer a conexão de todos os dispositivos que esperamos conectar. Embora não tenham sido atendidas as projeções mais otimistas quanto aos dispositivos conectados à internet das coisas, de fato, mais cedo ou mais tarde, vamos ter uma demanda significativa de endereços para conectar os diversos dispositivos, artefatos, sensores, que começam a se somar a toda essa constelação de equipamentos conectados à internet. A monitorização, assim, como é mais barato, o uso de UPS vai facilitar que tenhamos espaço suficiente. Então, a resposta para todos esses desafios é a IPv6. Certamente há mecanismos por meio de IPv4, como pode ser o Carver-Grenat, que poderiam favorecer temporariamente algum projeto, porém, devemos prestar atenção, porque isso simplesmente vai demorar, o que é inevitável, investimentos adequados em tecnologia já é necessário para a IPv6, ou já pensar logo no início em fazer um design para todos esses planos com a IPv6. Continuando com a apresentação, o que o Estado pode fazer? O que a gente coloca é essa dicotomia entre regulamentação e cooperação. Por um lado, o Estado sempre pode favorecer ações por meio das regulamentações. No entanto, o que a gente percebeu é que isso é muito distante de promover uma reação imediata ou eficaz, e, de fato, geram-se problemas entre o governo e o regulador, e os operadores, os concessionários, as pessoas que o governo quer regulamentar. E também, ao contrário de conseguir soluções para favorecer a implementação de IPv6, o que a gente percebeu é que procuram limitar essas ações por meio de amparos judiciais ou mecanismos que possam absorver um pouco essas regulamentações. E outro problema que temos com as regulamentações é que não são incluídas as outras entidades que referíamos, que podem fazer parte desse esforço de colaboração. Então, no fim das contas, acaba sendo pouco eficaz, porque o que vão procurar é cumprir com os requisitos mínimos da regulamentação, que, de fato, às vezes não é o que se está procurando. Por outro lado, temos a possibilidade de procurar uma cooperação por meio de compromissos voluntários para a implementação de IPv6 pelas múltiplas partes interessadas em todos esses processos. Então, não havendo uma regulamentação, isso estabelece inicialmente que não se espera chegar a uma regulamentação, então não há uma desculpa jurídica. Quem vem participar de todos esses encontros já não são os advogados, já não é o assessor jurídico que vai procurar onde tem o espaço na lei para evitá-la, mas são os engenheiros, os responsáveis pelos serviços, as pessoas que estão procurando gerar soluções voltadas para cuidar da implementação de IPv6, gerando, assim, um processo muito mais de maior colaboração. Então, participamos em sessões onde também alguém começa a compartilhar seus planos e aquele que estava do lado, que não tinha nenhum plano, mas começa a se sentir envolvido nessa conversa, de compartilhar ideias, e resolve também ter planos. Então, talvez não tinha, mas o que vai acontecer é que quando ele volte para seu âmbito, seu escritório, sua repartição, vai falar, temos que fazer alguma coisa, porque todo mundo tem planos e seria bom que começássemos logo a fazê-lo também. Então, isso é mais eficaz, é mais inclusivo, podem ser convidadas as universidades, que têm um papel fundamental nesse processo, e também podem ser convidadas outras entidades que, como, por exemplo, os IXPs, os SSTLDs, que podem participar de todos esses processos, contribuindo, porque como visualizávamos com as informações que o Carlos compartilhava, os SSTLDs, eles são importantes porque eles vão favorecer a entrada dos seus registros, os 4As, para que possam ser visualizados os conteúdos em IPv6. Então, todos têm alguma coisa com a qual contribuir para esse processo, e seria preferível que fosse, assim, com colaboração. Continua com a minha apresentação. Tem várias ações que o governo pode fazer em diferentes níveis de aplicabilidade. tem algumas coisas que podem fazer, mas que são a partir de suas próprias repartições, que já contribuem, que é estabelecer como requisito que todas as aquisições de equipamentos, de serviços, soluções de TI, sejam compatíveis com o IPv6. Esse requisito já pode contribuir muito no que diz respeito à implementação de IPv6, porque todos querem poder vender ao Estado, ao governo e participar das licitações federais, das compras governamentais, especialmente as grandes empresas, que são justamente as que precisam desse tipo de incentivos. Então, com isso, por exemplo, não há danos no caminho. De fato, é uma condição bem positiva, porque é uma decisão do operador ou do provedor de tecnologia ou de soluções determinar se vai querer continuar a participar desse jogo ou vai querer ser descartado. Então, é esse tipo de regulamentações que achamos que são mais apropriadas e mais aplicáveis às repartições governamentais, às áreas do governo. Então, eles têm em seu poder todas as ferramentas de regulamentação por meio das licenças. A gente recomenda menos, mas também existem. Também tem questões de regulamentações no âmbito nacional que podem estar focadas a limitar ou rejeitar a importação de equipamentos que sejam somente compatíveis com o IPv4. Por quê? Porque é um mecanismo para que o país não obtenha tecnologias obsoletas Então, não apenas se presta atenção à questão do IPv6, mas também um desafio geral que temos nos países que não estamos em tecnologia de ponta, mas que recebemos lixo tecnológico, basicamente. Não apenas equipamentos tecnológicos obsoletos, mas também lixo tecnológico. Então, essas regulamentações podem favorecer algumas implementações importantes. O que é interessante de todas essas diversas atividades é que não apenas são feitas por uma repartição governamental, mas também podem ser promovidas por outros escritórios ou repartições. Podemos envolver diferentes interessados, seja a área da justiça, ou estratégias digitais nacionais, as agências de compras do Estado, as de inovação, de pesquisa, de economia, para promover algumas atividades econômicas. Então, é importante que sejam identificados os diferentes atores que possam se favorecer por essas decisões e que certamente vão adicionar capacidades e esforços para que isso ocorra. Bom, então, tem uma breve parte sobre como os usuários e alguns outros podem participar. Os usuários, certamente, eles têm formas de exigir alguns desses serviços que requerem soluções domésticas ou particulares para suas instalações empresariais. Também eles podem precisar a capacidade de ter acesso a cada um dos seus dispositivos de vigilância, por exemplo, com o IPv4 é possível, sabemos que tem soluções para isso, mas o usuário está pagando para todas essas soluções, sem soluções dinâmicas, sem equipamentos que permitam o DNS dinâmico, quando podem ter uma solução completa, mas limpa com o IPv6. Certamente, a comunidade de gaming, de jogos online, paga quantias importantes para ter acesso a seus jogos, as questões que são interessantes para eles e realmente seriam os mais interessados em ter, por exemplo, baixa latência para ter maior competitividade nas suas experiências de gaming. É uma indústria que está crescendo cada vez mais e os operadores deveriam prestar atenção a algumas dessas indústrias ou desses nichos, porque não são necessariamente indústrias, mas sim nichos, com a intenção de aumentar suas receitas por usuário. São questões de nichos, mas que em algum momento podem representar uma parte significativa de suas receitas. Desculpe, você tem apenas um minuto. Obrigada. As empresas também, de forma muito semelhante aos usuários, eles podem ter essa função na parte de soluções domésticas, mas também com soluções de internet das coisas, nas quais podem ter soluções de desafios atuais mais inovadores, mas também cumprem uma função como usuário. Então, resumindo, cada entidade que participa, das que referimos à nossa conversa, tem alguma coisa a fazer ou poderia fazer uma contribuição, porque tem benefícios. Esses benefícios que os ISPs têm ou os operadores da internet têm, estes são os benefícios que seriam para a academia, o que é mais importante para a academia é a formação de profissionais capacitados em IPv6. É fundamental, porque se o país não tiver a formação de recursos treinados de forma adequada, vai ter que importá-los, e isso é mais caro e vai ser mais escasso. Os usuários já vimos algumas soluções, também já vimos para o Estado algumas das funções que o Estado tem. Em resumo, a questão de IPv6 deixou de ser um desafio tecnológico e agora é um desafio estratégico. Seria importante que os diferentes atores, partes interessadas, se envolvessem. E nem todas as recomendações são aplicáveis para todos os países, vai depender muito das regulamentações, quanto a TIC, estratégias digitais, se tiverem, e do avanço na implementação de IPv6. Mas que, para algumas dessas atividades, devem saber que o LACNIC contribui com esse esforço ou pode ajudar, se vocês quiserem contar com o nosso apoio, seja com capacitações, com conscientização do público, por meio das informações, ou com cooperação mais específica na medida de nossas possibilidades. Na minha parte é tudo. Se tiverem qualquer dúvida, seja por aqui ou por algum outro meio onde possamos conversar. Muito obrigada, Oscar. Temos, sim, uma pergunta. Vou ler a pergunta para respondê-la. Com isso que o CEO de LACNIC assinala, onde fica a soberania tecnológica que alguns de nossos países têm regulamentada? Eu deveria entender melhor o que ele quer dizer, o que quer falar com soberania tecnológica para poder responder de forma mais adequada? Se me ajudar um pouco com sua definição, com algum detalhe, eu poderei responder por e-mail. Meu endereço é orobles.com.br desculpe, oscar.com.br e eu ficarei contente de responder mais tarde. Obrigado. Obrigado.